Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu ensinei uma receita muito fácil, que é a banana assada no forno. Os ingredientes são duas bananas picadinhas em tiras e canela a gosto. A gente vai colocar as nossas bananinhas aqui, uma doada a outra e a canelinha em pó, a gosto. Agora a gente vai colocar no micro-ondas por um minuto e já já eu mostro o resultado. Olha pessoal, como ficou a nossa banana com canela. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo do canal e deixe seu like. Tchau pessoal, até mais!